Olá pessoal, que Deus abençoe, um ótimo dia, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu final de semana. Eu declaro sobre a tua vida esta unção do 10 vezes mais, que tudo seja em proporção multiplicada, não o dobro, 10 vezes, 10 vezes mais paz, alegria, saúde, visão, direção, sabedoria, discernimento, energia, tudo 10 vezes mais, prosperidade. É importante que você tenha projetos poderosos, talvez você hoje esteja vivendo uma realidade que você não gostaria de estar vivendo. Mas tudo é um aprendizado. Paulo, que é um grande exemplo de superação, um grande exemplo de realização, ele diz uma coisa linda, ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Já vivi as duas situações. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é um segredo. Isso é autocontrole, isso é domínio próprio, isso é equilíbrio. Peraí, eu não estou vivendo o que eu gostaria de estar vivendo, mas ao invés de perguntar para Deus assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Aliás, desculpa, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Mas pergunte, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer trabalhar em mim? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor deseja que eu faça? Porque aí está o segredo. Aí está, você está aprendendo algo, você está aprendendo, crescendo com aquilo que você está passando. Porque Deus quer te levar para um nível superior. Então Paulo diz, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou viver, eu vou superar esse momento. Eu vou para um nível superior. Eu posso vencer. Diga isso. Eu, primeiro, eu quero aprender esse segredo. O que o Senhor tem para me ensinar com essa situação? E eu quero me fortalecer ao ponto de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Posso superar e dar a volta por cima em qualquer situação. Tem um ano poderoso aí para você. Sai de onde você está. Abandona o desânimo. Ou seja, larga ele para lá. Sai da minha vida. A preguiça, se levante e venha buscar essa unção do 10 vezes mais. Para que você viva um ano incomparável. Pense nisso. Tenha um dia abençoadíssimo. Tenha um final de semana lindo, poderoso, glorioso e um ano estrondoso. Um ano incomparável. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.